Tô aqui, gente, com essa orquídea aqui, que é um epidêndrio. Olha que coisa linda. Precisamos trocar do vaso, mas sem tempo. O vaso já tá até rachando, ó. E assim, gente, ela tá florida faz dois meses. Olha que lindeza. Perfeita a planta. Então, planta que é rústica, né? Ela aguenta sol direto, é plantada na terra.